fala aí galera beleza aqui para agradecer vocês aí a gente bateu mais de 3 mil inscritos no canal mais de 300 mil visualização no canal é muito obrigado vocês acompanham trabalho e acompanha os vídeos nossos pelo youtube que acompanha as fotos que a gente possa na página que posta no instagram e dessa vez eu vou mostrar um vídeo pra vocês aí teve alguns comentários eu vou até mostrar pra vocês aí nos vídeos aqui é do pessoal falando que eu parei os qualita eu acho que não tem nada a ver né pessoal tá falando aí que eu parei os quali vai ver nos comentários é então você viu os comentários eu só falo que a gente parece é em evento eu vou no bgt quando eu vou no bgt o pessoal já vem tirar foto achando que eu era ali já veio falar comigo pensando que ela lê chegava perto vi que não era perguntava se eu tinha visto ali é então a gente encontrei com a lenda bgt a gente gravou um vídeo dá uma olhada aí no vídeo aí você vê que a gente não tem nada a ver fazer um com o outro na verdade né vai roda o vídeo aí e aí galera beleza então ali aqui meu irmão é que vocês falam aí que a gente parece muito não fala que a gente parece parece que o sol tá que a gente parece mais só que ó eu falo só uma coisa pra vocês eu sou mais baixo aaaah eu sou mais baixo aí agora tá aqui o cara eu acho que eu sou mais bonito eu sou mais bonito eu continuo no empate então cara satisfação prazer se no canal custo um cara aqui parceiro gente boa aumente tá aí na caminhada inscreva-se no canal do canal 7.800 todo mundo já conhece a pegada do cara como é que é inspiração do meu canal muito muito no seu vídeo fazer o meu não cheguei lá ainda mais devagarzinho também não os é no tudo tem espaço para todo mundo cara é como esse pequenininho ele e hoje nós conseguimos nosso espaço lutando bastante ainda é muita coisa para crescer mas não foi a caminhada foi lá desde os primeiros que todos aqueles que querem trabalhar a dedicação e aí que você achou do vídeo deixa o like seu e se inscreve no canal é assistir os outros vídeos que tem aí na lista clica no no nome do canal clica nos vídeos vai ver os vídeos que tem aí é se gostar deixa o like se inscreve pode deixar comentário também se quiser deixar um comentário nesse vídeo aí pode deixar é quero mandar um vamos aí um recado para galera aí você que curte vídeo você curte fazer vídeos é vai fundo vai fundo igual a lê falou na no vídeo aí tudo tem espaço para todo mundo então faz o seguinte faz seu trampo legal faz seu trampo da hora corre atrás se dedica eu não sou grande ainda mas devagarzinho tá chegando lá com humildade com respeito a todo mundo não pega o material de ninguém para crescer sempre fazendo os meus vídeos sempre correndo atrás aí devagarzinho o que eu cheguei hoje a três mil inscritos cara com equipamento que eu tenho com os vídeos que eu fiz tem muita gente que tem equipamento muito melhor gastou muito mais aí equipamentos e ainda não bateu a marca mas com certeza vai bater essa marca aí então é isso galera crescendo sempre com humildade não fale mal de ninguém entendeu eu tenho que fazer parceria tenta fechar parceria com o pessoal é fácil os vídeos com material se eu não roubo material de ninguém vai crescendo devagarzinho chega lá é só ter fé só ter dedicação correr atrás que um dia você vai conseguir também é chegar na marca que você quiser esse é um recado que eu deixo para vocês aí obrigado a todos vocês que são inscritos no canal obrigado a todos vocês e que acompanha o canal nas redes sociais no Instagram no Facebook no YouTube obrigado mesmo tamo junto e a gente se encontra em algum evento por aí valeu